Pegou peixe? Pegou, Leandro? Peguei Que peixe que é? Lapinha É branca? Branquinha Fiotre, essa aqui vai crescer mais ainda O El pegou também? Pegou, Leandro Deixa eu chegar mais perto Ó, lindo Cadê o peixinho? Na minhoca, viu? Lapinha Bem fritinha Mostra aqui na câmara Câmera, né? Calma, Leandro, cadê o peixe? Você me tirou ainda? Ele A minhoca Calma, você consegue passar? Vou passar a fazelinha aqui Vou ter um barrão Vai pegar só um pouco Não levanta mais, não é? Não levanta, não é? Não levanta, não é? Aí você acha que está indo aí? Vai com o olho. Está com o que, não? Eu estou com o olho. Eu estou com o olho. Eu estou com o olho. Você desembaraçou? Conseguiu? Sim. Você desembaraçou? Conseguiu? Vamos lá. Outra? Que peixe que é esse? Esse aqui é um jacundazinho. Põe aqui perto. Olha. É jacundazinho. Muitos lugares chamam ele de joaninha. Ah. Esse peixe aqui cresce mais. Ele é muito bom, grande. Põe aqui. Agora deu, hein? Roscou. A pressa é... Escapou. E aqui? Isso. É um palatinho. É mais uma coisa que deixa levar. Um lado. Aqui. Não! E aqui. Um lado. Aqui. Aqui. Isso. Aqui. E aqui. É o outro. Eu não vou nem achar muito um vó de mel. Eu não vou nem achar muito um vó de mel.